Harrison Hill é o dono da maior agência de propaganda de Nova York? Bruce Willis está sob suspeita. Porque, na minha opinião, a Grace tinha um caso com o Hill. Ele a deixou, ela ficou furiosa, ameaçou contar pra esposa dele e acabou morta. E Holly Perry vai buscar a verdade. Ela não morreu afogada ou envenenada. Sábado, 11h30 da noite. Ele só não queria que a esposa soubesse. A Estranha Perfeita. Você sabe o que significa a palavra fidelidade? Aposto que a sua esposa faz a mesma pergunta. A Estranha Perfeita.